Caralho, deu o estouro. Rio de Janeiro. João vai descer aqui, galera? Descer avião? Sim, vai, vai, vai. Aí, João, só chega aí. Tô aqui fora já. Eu já comi a comida todinha daí, mano. Tipo, mano, eu tô quebrando os bagulhos aqui, ó. Acho que minha mochila é grande pra cacete, que eu tô catando muita coisa. Bora, João. Chega aí, mano. Tô escutando barulho se mexer aqui. Mano, já tô forrado aqui, mano. Tem cachaça e os caralho já. Já tem um barco ali, ó. Esse jogo aqui é muito fácil. Caralho, meu boneco corre pra caralho. Tubarão morto, já vou dar o estouro. Caralho. Caralho, já catei uma cabeça de tubarão. Oi, vou deixá-la aqui. A gente te escutou, né? Já. Tem uma cabeça aqui pra tudo, João. Pega aqui. Caralho, o maluco vai comer. Caralho, matei! Que porra é essa? Caralho, aqui, olha aqui. Matei o passarinho. Caralho, que jogo é esse? Aqui? Esse jogo não é family friend, não. Caralho! Tu matou a tartaruga? Caralho, mata não, viado. Cadê? Caralho! Parece até minha rola. Ali, ali, passou! Ali, olha atrás! Ali, passou correndo! Mano, acho que a gente não pode irritar isso aí, não, mano. Caralho! Dei, 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 dei! Vai, despena, despena! A cabeça vai ser minha. O bagulho aqui é copa. Vou pegar o dente, peguei o dente dele. Caralho, que jogo do capeta! Caralho, vou dar o estouro. Dá! O DCS precisa sobreviver. Construindo um caso aí zerar o jogo, cuidado com os papacus. Ai! Ajuda, ajuda! O objetivo de o DCS é achar o seu filho. Que tem no avião. Cabeça do tubarão serve pra enfeite. Quem manda essa porra somos nós. A gente não vai morrer, não. Isso aqui é pra intimidar, tá ligado? Isso aqui é pra intimidar. Caralho, derrubaram a árvore. Como que vocês derrubaram? Bota aí, bota aí na praia. A gente vai ficar acampado aqui na praia, mano. Quer ajuda, John? Cuidado, John. Tem que cortar... Ó, madeira. Madeira! Vou cortar a cabeça, velho. Calma, vou cortar a cabeça. A gente não vai comer a cabeça. Mano, eu tô despedaçando o braço. Papacu, papacu é o nome desses bichos aí. Sabia que era, eu reconheci logo na hora. Fazer um casarão nessa porra. Não, não faz mansão, não. Senão vai ter que ficar alguém de fora. Não, relaxa. Só tá perdendo. Caralho, queimou os papacu? E vamos tacar essas porra pra pegar fogo mesmo. Caralho, a chama tá grande, hein? Tá com fogo, Lino. Ai. Sim, tá pegando fogo, Chif. Calma, eu peguei fogo. Eu peguei fogo. Acho que ele tem que me molhar. Molhei, foda-se. Pagou nada, irmão. Pagou, porra. Tá maluco? Olha, olha. Ai, tá na casa, tá na casa. Calma, calma, calma. Eles não vão bater em nós, não, que nós vamos quebrar eles. Caralho. Mano. Caralho, tô me arrepiando. Já me arrepiei aqui. Não, John, não, John. Calma, a gente tá em maioria. Porra, ele vai morrer. Caralho, veio outro. Do nada. Caralho. Vale. Boa, boa, boa. Foi pro saco, foi pro saco. Deixa fugir, não. Deixa ele saber que vai matar eu. Já pega e queima. Dale. Dale. Calma aí, fica junto. Fica grupado. Olha só. Vamos dormir no barco. A gente volta quando amanhecer. Mano, vou dar o estouro nesse pelicano. Oi. Como é que eu tô pegando o bagulho aqui? Ô. Oi. Tá pegando fogo, bicho. Eu sou muito lerdo. Porra. Ai, 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 ai. Dei logo o culhão. Boa, John. Você já vai andando levando armadeira, né? Vamos na praia, velho. Vamos acampar o primeiro dia na praia, fazer o bagulho na praia, mano. Mano, é o básico de qualquer acidente de avião. Você acampa o primeiro dia na praia. Você nunca viu Lost, não? É, vai escrever help com armadeira. Achei, achei a cabana aqui, ó. Já achei casa já pra gente ficar. Vem em mim. Bola de beisebol. Pou. Tá a cabeça, puto. Morreu. É, burro? Presta atenção, tu é leigo? Cuidado pra não apertar assim no bagulho, velho. Dá pra criar um carro pra carregar madeira? Dá, pra criar até um avião pra voltar pra casa, John. Caralho, que merda. Olhou no meu olho. É fêmea essa papacu. Isso aqui não é papacu, não. Isso aqui é papa outra coisa, hein? Isso aqui é papapique, hein? Claudinha vê isso aí, vai dar merda, hein, papapique. Ela não tem medo não, hein? Tá muito escuro o jogo, velho. Que isso? Era pra gente estar dentro de uma casa. Era. Era pra gente dormir agora e amanhecer de novo, ó. Arrombado. Porra, na moral, velho. Na moral mesmo. Não, eu tô puto. Eu tô puto, velho. Eu tô puto. Só aviso isso. Por mim, eu já tirava ele já da mansão, já. Ó, só pra você ter uma ideia. Você não vai dormir nessa casa hoje. Vai dormir do lado de fora. Caralho, achei que era um papacu ali. É muito bom não passar... Dá na cabeça, velho. Tem que lembrar de pegar a casca da tartaruga também. Peguei a carne. A cor, tá com a fogueira acesa aí, já. Eu botei quatro aí pra fazer. Vê se não sai pegando, não. Vou jogar um money aí pra acender. Money, 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 money. Não, segura a moeda. Segura a moeda. Segura a moeda. Não joga, não. Vé, vocês fizeram uma fogueira muito merda. O bagulho é essa fogueira aqui, ó. Fogueira de São João, porra. Fica de mendigaria. A gente não tá em pouca gente, não, mano. A gente tá em muita gente, tá ligado? Aí, ó. Agora o bagulho aqui é copo, ó. Hein? Mano, tem madeira pra caralho aí. Tem alguma coisa pra levar a madeira? Eu já quebrei tudo aqui em volta, velho. Caralho, tem um madeirão do caralho aqui, velho. Tô pegando esse madeirão aqui, mano. Parece que até me atora. Tô linhador, irmão. Eu sei pra onde quebrar, tá ligado? Skip, tu fez a machucada melhor? A machadinha melhor? Claro, porra. Tá maluco? O chat aqui é God. Olha, puta. Aprende aqui, ó. Como que se derruba a porra de uma árvore aqui, ó. Olha aqui o que eu tô fazendo, ó. Ó, ó. Eu apertei o C. Aperte o C. Porra, puto. Olha aqui. Aprende, porra. Caralho. O Papacoff tá me esquecendo da ilha. Ai! Porra! Vem! São dois, são dois, são dois. São dois, são dois. Caralho. São dois, são dois. Olha o Papacoff aí. Tomou, dormindo. Tem dentro, tem dentro. Acertei. Calma, ué. Eu só mato um, porra. Dá o estouro aí. Velho, eu preciso comer. Pô, John, bota essa carne pra nós, velho. Que eu preciso dar... Porra, comi. Graças a Deus. E aí, galera. O que a gente vai fazer? Sai daqui. Comida tem dono. Cada um pega a sua comida. Tá metendo louco. Pode pegar aí. Já fiquei cheio. Pega aí pra tu. Um pedacinho de carne aí. Dá pra cravar essa lança no coelho? Dá, dá pra cravar em tudo a lança. Dá pra cravar em tudo, vô? Eu vou acabar de fazer o muro. Vou acabar de fazer a minha parte pra não ser expulso. Boa. Depois me agradece aí por estar construindo a porra do muro sozinho. Fazendo o bagulho todo sozinho. A gente não consegue fazer nada pra iluminar a caverna, não? Agora? Pega seu pau e me entorra. Que? Que caralho. Pega seu pau e me entorra. Pega meu pau e te entorra. Caralho. Pega seu pau. Cinco papacôs me olhando aqui em cima. Relaxa. Sobe geral. A gente junto, a gente tanca. Bora. Sobe logo, John. Seis papacôs aqui. Já vem pra direita. Já vem pra direita. A gente já vai vir pra direita. Vamos lá, gente. Caralho, caralho, caralho. Tu papacôs me entorra. Qua, 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 qua.